Gente, sim, não é mentira! Estou aqui com a Aline Azevedo que está pela segunda vez em Portugal trazendo seu workshop de funk Sim! E aí, mulher? Ai, gente, olha, eu nem sei por onde conversar é muita coisa Mas dessa vez eu fiz uma mini-turnezinha em alguns outros países também e a segunda vez que eu tô aqui na Minas Gerais foi muito legal O primeiro foi pandemia e foi no meio da confusão ainda, né? Então foi lá fora, foi ó, livre Foi tudo, eu vi agora E a segunda vez, eu tô assim Tá agitada! Agora, você sabe que Bom, eu moro aqui, né? Então, quando você disse que vinha de novo eu tenho muitos amigos que são da comunidade do funk e a gente ficou assim enlouquecido, porque ter uma oportunidade de alguém como você, aqui em Portugal ensinando a raiz do que é o funk Eu queria saber como você se sente porque querendo ou não, você tá mudando muita coisa aqui, né? Ah, eu fico muito feliz e ao mesmo tempo vou me dar um friozinho na barriga, porque é muita responsabilidade Olha, olha a história que é o funk olha a estrutura, olha, olha sabe? Não é um funk uma palavra funk é uma representatividade Então assim, ui, para, tudo certo Eu queria se perguntar uma coisa, você sente diferença entre, por exemplo, o brasileiro dançando funk e aí quando você vai para fora você vê que as pessoas às vezes tem bailarinos que são excelentes e que dançam, a técnica tá ali mas existe alguma diferença? Ou você acha que se consegue chegar no funk igual o Brasil? Então, já tem uma diferença no Brasil já tem diferença no Brasil, de quem vive e vivencia e quem só tá nas redondezas e vai porque gosta aí já tem uma diferença, e se tratando de dois países dois continentes diferentes tem uma diferença mas, por exemplo, ontem eu tava em Porto e tinha uma austríaca na aula e cara, a menina se tacou porque um dia que também se tacou total porque um dia que também tem uma essência do funk porque o funk, os passos de funk ninguém vai para uma escola de dança estudar os passos de funk nascem dentro da favela isso é muito louco, né? nascem no baile funk então assim, é um feeling é puro feeling então, você ensinar feeling já é difícil você viver o feeling já é difícil assim, né? pra quem tá de fora e eu falei, bom, vamos lá vamos tentar e eu fui fazendo um passinho fazendo uma animada aqui outra animada ali garota, no final a menina tava eu falei, olha eu acho que você tem um pézinho lá pra cima, hein? eu acho que você tem porque foi a entrega dela é sobre isso é sobre isso é isso ela não vive não teve contato direto assim, né? nunca foi numa favela num baile do Rio de Janeiro pra sentir mas a oportunidade que ela teve, amor ela se agarrou ela se tacou ela aproveitou eu fico muito feliz é esse resultado que eu gosto eu sinto que o funk ele tem... peraí desculpa é que as calças são muito bom eu não tô com a perna russa se eu tirar a calça agora tá bom tá ótimo eu sinto que Aline, eu sinto que o funk ele tem... eu sinto e vivo experiências também é uma ritualística entendeu? querendo ou não quando você tá ali dançando aqueles movimentos aquela batida tudo aquilo tem uma história ancestral por trás então você acha que quando você traz o funk pra essas pessoas você também traz essa ritualística essa energia eu tento o máximo, né? a ideia é essa mas eu acho que o mais importante é a galera tá aberta a sentir isso eu sempre falo a aula inteira eu falo, gente, eu sempre posto uma coreozinha e eu falo, na sequência coreográfica vocês estão maravilhosos tá lindo? mas e agora? cadê o... 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 o tempero? cadê a energia? cadê o fogo? cadê... sabe? eu falei, já decoraram, lindo show mas vamos dançar que foi o que a austríaca fez exatamente entendeu? eu falei, agora eu falei garoto, você é maravilhosa eu adorei as portuguesas também você tá ficando e é isso é você estar aberto pra receber você se jogar uma oportunidade e eu acho que isso também é muito funk porque o funk é liberdade o funk é você chegar num baile e tá um topozão que é tão complexo e você deixar o corpo ir que dada e eu acho que tudo isso tá ali no conjunto não é só mas tá ali, entendeu? agora mulher peraí que a senhora veio como coreógrafa amizou esse babado anota pra gente esse babado como você sentiu? gente eu ainda não tô conseguindo digerir porque eu já como eu acabei o show e eu já fui trabalhar muito assim, eu ainda não parei pra entender sabe? na minha cabeça peraí, peraí não, deixa eu entender meu Deus o que que tá acontecendo? é isso mesmo é isso mesmo eu tô aqui pra dizer é isso eu tava lá eu assisti foi tudo eu sim tô coreografando teve um crise e ele gravou um show aqui em Lisboa e foi uma experiência 100% nova porque eu sempre estou no palco dessa vida eu estava fora dele ah, então é a primeira vez que você tava coreografando? um show sim um show? que babá um show sim um show sim eu já coreografou eu já coregarei clipe uma música agora um show inteiro foi meu primeiro trabalho e olha aí a sensibilidade do artista e até aqui será ai eu amo mas foi muito legal e eu assisti o show então assim quando eu vi as meninas dançando ou o elenco de apoio ali participando da estruturação porque tudo era coreografado a passada do rapaz no skate pro outro lado era coreografada e quando eu vi tudo acontecer e tudo dando certo aquilo eu ia me realizando de uma forma completamente diferente a sensação de estar no palco como teve o rock in rio aqui de estar no palco é uma sensação assim inexplicável de você coreografar e assistir o show pronto também inexplicável eu não sei que tem que não sei gente quando eu descobri o adjetivo eu compro assim viva isso bom e pra finalizar porque eu adoraria tricotar com você ai meu eu gosto de falar eu só vou sim mas pra finalizar o que você espera desse workshop hoje aqui da jazz e das pessoas qual é a sua sensação? tem uma palavra pra mim a palavra mais importante divirtam-se eu acho que era diversão eu quero que a galera saia daqui traumatizada tipo nossa eu fui fazer uma onda sem fazer nada não é essa a intenção a intenção é da gente dançar da gente se divertir da gente se jogar ai quando você sai nossa foi tão rápido eu quero mais é essa a sensação que eu quero diversão é isso isso tá garantido muito obrigada pela entrevista pela sua energia pelo seu sorriso eu volto viu gente essa aqui é só a primeira entrevista que toda vez que eu pisar que eu falava vamos conversar vamos conversar querida e vocês conferem ai como é que foi o workshop a gente tá bem tá bem tá bem tá bem tchau tchau